Bom dia, senhoras e senhores. 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 E indo para Moab, fora de Israel. O tema de Moab. É interessante isso, porque nós não sabemos quem era este reino. E hoje nós vamos trabalhar um tema bastante desafiador. Eu acho que é um novo tema de migrando. O Israel está migrando para Judá. Ele está abandonando Israel Norte e vem para Judá. E é o último livro que ele escreveu, os últimos temas que ele tem pesquisado. E também bastante controverso, que é este livro aqui. Asmoneia, o reality behind Ezra, Neymia e Neymia and Chronicles. A realidade Asmoneia atrás do livro de Ezra, Neymia e Crônicas. E ele vai fazer uma leitura a partir da arqueologia, dos sítios, da geografia dentro do livro de Ezra e Neymia, principalmente Neymia e Crônicas. A geografia dos sítios lá. E ele vai atrás desses sítios que são mencionados, se eles existiam no período persa. E aí ele tem uma novidade para a gente. E este livro, a gente conseguiu agora, em contato com as Paulinas, elas vão traduzi-lo, e vai ser publicado em português, para o congresso da BIP no próximo ano. Então, vamos ter que esperar. Bom, se quiser comprar em inglês, se tiver um bom amigo que dá de presente para vocês, que o meu tio, o Luiz, me trouxe. Tudo bem? Então, a palavra com o Israel é o último momento. Ele está muito contente, muito animado, é com o clima brasileiro, o interesse aqui da BIP daqui, e está muito contente. E hoje à tarde ele já está viajando. Então, a palavra é com ele. That's it? That's it. Você quer esse? Não, pega. Pega. Som, som, som. Ok. Bom dia, pessoal. Aqui estamos novamente. Eis-nos aqui novamente. Eu já nem sei o que será da minha manhã, de amanhã, sem vocês. Eu disse à Ademar esta manhã que esta é a minha segunda vez aqui e estou conhecendo as mesmas pessoas, muitas deles, e as pessoas novos. E também conheci alguns de vocês no Megiddo, então eu me sinto em uma atmosfera muito familiar e é bom. É a segunda vez que eu venho até aqui e, claro, reencontrei alguns rostos conhecidos, conheci algumas pessoas novas, inclusive reencontrei pessoas que foram a Megiddo, então eu me sinto em casa em um ambiente bastante familiar. Então, hoje, como o Ademar disse, estamos mudando para a Judá e a Jerusalém, e também estamos mudando não só na geografia, mas também na cronologia. Como bem disse o professor Ademar, hoje nós saímos do Reino do Norte, descemos, por assim dizer, até Jerusalém, ao templo, que indica uma mudança não apenas geográfica, mas também cronológica. Como eu lhes disse ontem, após terminar a escrita do livro Descobrindo a Bíblia, Desenterrando a Bíblia, eu dei um passo atrás e um passo adiante. Ontem demos um passo atrás na direção do tempo de Jeroboão. Agora damos um passo adiante e vamos analisar algumas partes dos livros de Esdras, Neemias e Crônicas. Mas ainda estamos dentro desse grande guarda-chuva, daquilo que podemos chamar da história de Israel na Bíblia, da história da redação. Uns anos atrás eu tive aquela sensação de déjà-vu. E eu estava lá nas minhas escavações, descendo até o nível da idade do ferro. E eu tive a sensação de que tinha alguma coisa errada. Eu senti que algo está errado sobre a cronologia, primeiro de tudo, das escavações, mas algo também está errado sobre como a gente vêem os textos bíblicos que estão relacionados para o Norte do Norte, para a estrada que eu estava a fazer. E eu senti que havia algo errado, não apenas com a cronologia... Não apenas com a cronologia dos sítios arqueológicos que eu escavava, mas também com as camadas redacionais dos textos que eram relacionados a isso. Então, o que foi esse déjà-vu que eu senti uns 10 anos atrás? Eu estava ler mais e mais sobre... sobre as composições laterais, por exemplo, especialmente os meus arqueólicos. E eu disse a mim, novamente, que algo está errado aqui. E especialmente... Há algo errado no ar. O som. Talvez a distância ajude. E o mais... E o problema foi que eu tive esse senso de escolar... Eu já usava essa expressão em uma das primeiras leituras aqui em São Paulo. Eu tive um senso de escolar sentindo em esta forma satisfeita com as coisas... E, quando eu vejo algo assim, eu digo, vamos ver, re-checkar a situação. E eu, nessas minhas leituras, tive aquela sensação que eu descrevi para vocês como ilustração na minha primeira palestra, de que os pesquisadores de Bíblia estavam todos ali de boa na lagoa, tranquilos. E aí eu senti, bom, que alguma coisa é errada. Não há praticamente nenhuma referência extra-bíblica para o período persa e os primórdios do período helenista. Então eu tinha que começar de um outro jeito. Há uma tendência em voga na pesquisa bíblica hoje de empurrar a maioria do material para o período persa e início do período helenista. Eu não quero parecer grosseiro, mas a minha sensação é que esses períodos persa e helenista se tornaram uma espécie de lixeira onde você jogava as coisas que não faziam muito sentido no que diz respeito à pesquisa bíblica. Então você sempre precisa perguntar qual é a evidência de empurrar tanto material bíblico no período persa e helenista. Então tinha que se fazer a pergunta. Quais são as evidências que permitam colocar tanto material bíblico no período persa ou helenista? Então existem essas grandes teorias sobre a situação depois da destruição e do exílio e isso e aquilo. Isso é tudo bom e tudo claro, mas isso não é evidência. E existem todas essas teorias acerca da destruição de Jerusalém, do período exílico e tudo mais. Joia. Mas isso não são evidências. Como você sabe, eu me baseio em evidências. Então não há praticamente evidências extra-bíblicas. Isso é difícil. Então, com nenhuma evidência extra-bíblica, você precisa olhar para o que? Para a arqueologia. E, assim, não há praticamente evidências extra-bíblicas. E, se nós queremos buscar esse tipo de evidência, um dos caminhos é lançar a mão da arqueologia. Mas também há problemas no que diz respeito à arqueologia do período persa. porque, até agora, nós não tínhamos realmente grandes lugares do período persian em que nós podemos carregar excavations e encontrar estratigrafia, cronologia, poterio, assemblages, como nós fazemos para a Ação. Porque nós não tínhamos disponíveis sítios arqueológicos de bom tamanho e em boas condições que pudessem nos permitir conduzir escavações, estratigrafia, cronologia, reunião de cerâmicas que datassem do período persa, ao contrário do que é o caso do período ferro, onde há abundância de sítios assim. E, em Jerusalém, o lugar que é crítico para entender a história da composição dos textos bíblicos, o monte do templo não é acessível para as excavações arqueológicas. Então, o que podemos fazer? Deixe-me ver. Vamos lá. Primeiro, vou começar com algumas palavras sobre a topografia. Estou seguro que todos vocês sabem bem ou aqueles de vocês que visitaram Israel, e eu sei que muitos de vocês estavam lá, então vocês sabem provavelmente a topografia, mas ainda é bom ter uma olhada nessa visão aérea de Jerusalém. Eu sei que muitos, muitas de vocês já estiveram lá para Israel, para Jerusalém. Muitos, muitas de vocês sabem disso, mas é importante a gente dar uma revisada no aspecto topográfico, e aqui temos projetado uma imagem aérea de Jerusalém. estamos falando basicamente de três componentes de Jerusalém. Primeiro, em primeiro lugar, claro, o monte do templo. Mas, de novo, para questões políticas e religiosas, o background não é realmente acessível para a exploração moderna. E, claro, por questões políticas e religiosas, ele é inacessível para as pesquisas modernas. Aí nós temos essa parte elevada ao sul do templo marcado em amarelo, que é essa borda da cidade de Davi. entre aspas a expressão cidade de Davi. Porque a cidade de Davi é uma expressão que vem da pesquisa. porque, na verdade, a Bíblia menciona essa expressão cidade de Davi, mas nós não sabemos exatamente a que lugar isso se refere. E, como vocês sabem, tradicionais, a cidade de Davi, essa rique que se torna ao sul do templo de Jerusalém, foi considerada por muitos ou por mais escolas como a localidade do monte do antigo Jerusalém. E, como algumas de vocês devem saber, essa parte elevada que se dirige ao sul do templo de Jerusalém é onde se considerava, talvez, que fosse o monte original da cidade. Uma das razões para isso é a localização da água. A principal riqueza de Jerusalém está localizada lá, na luta da cidade de Davi, que significa na direita do círculo do branco. Um dos motivos para essa afirmação é que a fonte de água disponível ali está na inclinação leste dessa elevação, portanto, à direita desse círculo amarelo. de fato esse é o monte da Jerusalém antiga e é algo a ser provado. A terceira parte que vamos falar sobre é a parte que eu descrevo aqui no red square e essa é a veste de Jerusalém ou, como sabemos no período do segundo templo, como a maior parte, a maior cidade, a maior cidade de Jerusalém. A terceira parte a descrever é esta marcada pelo quadrado vermelho que se tornou conhecida depois, no período do segundo templo, como a cidade alta de Jerusalém. Então, a cidade alta constitui a armênia da cidade da cidade de Jerusalém. Nós temos aí nessa região, era constituída pelo bairro dos armênios, pelo bairro dos judeus e também pelo Monte Sião, que é parte desta cidade antiga. Sabemos uma coisa com certeza. Na cidade superior, alta, nessa cidade alta, não há nada que date do período persa ou helenista. Nós sabemos acerca dessa região delimitada pelo quadrado vermelho, que é uma região para a qual a cidade começou a se expandir começando no século VIII. Mas, após a destruição pelos babilônios, ninguém mais residia ali. E houve um vazio habitacional nessa região até o segundo século antes da Era Comum. do século XXI, ele se tornou uma parte importante da cidade sob os Hasmoneus. E que, nesse período do século II, sob os Hasmoneus, aí sim voltou a ser uma parte importante da cidade, uma parte grande e desenvolvida. a atenção foi dada pelos estudiosos para os periódicos e os helenistas só para a cidade de David. Então, a atenção dos estudiosos do período perso-helenista se voltou praticamente para a cidade de Davi. Então, o pouco que sabemos vem de lá e precisamos saber agora quanto sabemos. o pouco que sabemos vem dessa região amarela, a cidade de Davi, e nós precisamos então listar o que de fato sabemos. Houve todas as teorias sobre o sétilamento do período perso-helenista, com todas as estimações da demografia, da população, e as pessoas falaram sobre milhares de habitantes, e mesmo aqueles que tomaram um ponto de vista mais minimalista, estavam falando sobre 1500, 2000, 3000 pessoas vivendo lá, na cidade de David Ridge no período perso-helenista. E aí surgiram várias teorias acerca da natureza dos assentamentos, da sua população, etc., nesse período perso-helenista. E aí alguns pesquisadores falando em 3 mil, 2 mil, 1.500 pessoas morando na cidade de Davi nesse período. Essa é uma ótima teoria, mas não há evidência para isso. É uma ótima teoria, mas sem evidência alguma. Lembrem-se, eu me guio pelas evidências. Um breve parênteses. Eu entendi do que o Adhemar disse na manhã, eu entendi uma palavra, controvérsia. A partir da fala do professor Adhemar agora de manhã, eu consegui entender uma palavra, controvérsia. Controversial book. Livro controverso, controvertido. Então eu vou traduzir isso para o idioma que eu estou familiarizado, esse sentido do controvertido. Eu tenho uma disputa sobre várias coisas relacionadas com o que eu vou falar hoje com alguns dos meus amigos próximos, como os outros que estavam aqui falando, e o Nadav Naaman, meu colega e amigo, são realmente amigos meus próximos e ainda estamos disputados sobre essas coisas, porque eu penso que agora eu vou ser um pouco raro. Bom, eu, na verdade, tenho uma discussão em curso com outros pesquisadores que são bons amigos meus, o Oded Lipschitz inclusive esteve aqui um ou dois anos atrás. Acerca dessas questões que eu vou tratar com vocês, apesar da nossa amizade, a gente discute essas coisas e aqui eu vou ser bastante, talvez, áspero. Porque o que eles estão dizendo é que o que havia um assentamento ali porque deveria estar ali. Porque eles dizem algo mais ou menos assim, tinha um assentamento ali porque devia ter. E, according to me, havia um assentamento ali apenas se tivermos evidências para afirmar isso. Na minha opinião, só havia um assentamento ali se tivermos evidências para afirmar isso. E essa também é uma discussão que nós temos nos afastando um pouco de Jerusalém, mas falando também acerca do sítio de Betel. Vejamos. Eis aí outra vista aérea da cidade de Davi. E, em azul, no círculo azul, estou marcando os espaços de excavação onde alguns encontros do período persiano foram retribuídos. Eu circulei em azul algumas localidades de escavação que estão marcadas ali no mapa de onde se recolheram alguns materiais do período persa e helenístico. Mas isso não é o suficiente. Mas a gente precisa perceber o que exatamente se recolheu dali. Então, vemos uma situação que, ao longo da cidade de Davi, na parte norte, não há nada, no centro da cidade de Davi, e, especialmente, na luta estrada, há um pouco. Mas o que é esse pouco? Então, a gente percebe assim, na parte norte da cidade de Davi, não há nada, na parte sul, nada, e nesta encosta leste, se encontrou algumas coisas. O que seria? Na verdade, o azul é a luta estrada da cidade de Davi, David Ridge, sobre a luta. E esta região é esta encosta leste dessa elevação da cidade de Davi e é onde fica também a fonte de água. e que achados temos dessa área? Bom, aqui é colar alguma cerâmica, alguns selos impressos, mas nenhuma arquitetura. Então, estamos falando dessa área, desse círculo azul ali. Como eu disse, há alguma cerâmica, alguns selos impressos. mas não há nenhuma construção, nenhum prédio, sequer um muro, uma parede ou um assoalho, não há nada. E não dá para desviar dessa questão. E não dá também para dar aquela desculpa, isso se deve à erosão dessa parede leste ou porque as povoações seguintes danificaram, destruíram? Porque as paredes não evaporam. Então, nós devemos ter encontrado algo e não há razão para argumentar que apenas o período de perfeito desapareceu. Nós devemos ter encontrado alguma coisa e não há motivo algum para supor que apenas os resquícios do período Pérsia que tenham desaparecido. Eu espero que vocês concordem com mim que o seguinte é não exatamente credível. Então, eu imagino que vocês concordem comigo que esses cenários que eu vou descrever não têm muita credibilidade. Que alguém vim na antiga e disse a ele que eu vou culpar os arqueólogos do século XXI. Então, eu vou culpar apenas o período persiano de perfeito. Imaginem alguém na antiguidade maquinando dizer assim, dizendo assim para si mesmo, não, eu vou pregar uma peça nos arqueólogos do século XXI e vou recolher só o material do período persa. e, na verdade, a única coisa que foi encontrada e nem foi muita coisa foi nessas escavações levadas à frente por um aluno meu, nesse estacionamento que fica ao sul do portão do Monturo, acho que agora, estou mostrando não só o azul mas também o rato porque você pode vir para mim e discutir, ok, aqui é onde nós excavamos, quando encontramos algo, então, olhe o azul o azul são lugares onde as excavações foram conduzidas e onde não encontros do persian ou helenismo foram retrievidos. Aí você pode dizer mas não não tem nada de outro lugar e tal. Bom, está marcado em vermelho outras localidades de grandes trabalhos de escavação e em nenhum deles se localizou algo pertencente ao período helenístico ou persa. E estamos falando de um local que é provavelmente o mais excavado na face da Terra. E estamos falando talvez do local mais escavado em toda a Terra. Então, não é razoável argumentar que simplesmente tenham sumido esses remanescentes. Bom, então, o que dizer acerca do tamanho dessa povoação e da sua população? Há duas maneiras de responder a essa pergunta. A primeira maneira de responder é dizer que, ok, tudo bem, depois de tudo, houve algum tipo de sétilamento nessa área da cidade de Davi antes do Príncipe, uma pequena, houve uma revivência da cidade e talvez algumas pessoas moravam lá. Então, você pode dizer assim, pode ser que houvesse um pequeno reavivamento no assentamento nessa cidade de Davi, já que tem a fonte de água ali perto, enfim, talvez uma centena de pessoas residindo ali. Porém, há outra possibilidade que não tivesse assentamento algum naquele período ali. O assentamento estava no monte do templo, ao redor dele, e que esses restos que nós temos, localizamos, sejam apenas resquícios dessas atividades que ocorriam próximas à fonte de água. E eu vou retornar a essa questão, dessa possibilidade de que a povoação estivesse justamente ao redor do monte do templo. Vou retornar nisso brevemente. Mas tudo isso que a gente descreveu acerca de Jerusalém não deveria nos surpreender. Porque quando nós mudamos de Jerusalém para as terras altas ao redor de Jerusalém, e aí nós estamos falando de revisões e de avaliações e não apenas de escavações, essa tabela condensa a maneira que eu penso acerca da situação no entorno de Jerusalém. E não me parece que há margem para um erro considerável nesse caso. estamos de qualquer jeito falando de uma população bastante limitada. Talvez 10 mil, 12 mil pessoas na província de Yehud. Claro, esse é o nome da província no período persa. E se nós estabelecemos essa comparação de Jerusalém, dessas cidades circunvizinhas em termos populacionais com a realidade que havia na Idade do Ferro, nós estamos falando no período persa de uma população no máximo com um quarto daquela do tempo do ferro. E isso tem fortíssimas implicações para as questões relacionadas à história bíblica. Por exemplo, para o número de deputados do Jerusalém e do Judá depois da destruição babilônica e também para o número de retornos no período persa. Isso, por exemplo, afeta como nós entendemos qual foi o número de deportados de Jerusalém e dessas regiões vizinhas após a conquista babilônica e também o número de pessoas que retornam em um período persa. E, claro, também para a grande discussão de 10, 15 anos ou 20 anos sobre o mito da terra vazia. E as discussões de 20, 15, 10 anos atrás acerca desse mito da terra vazia. a discussão do mito da terra vazia foi muito influenciada politicamente pela política de hoje. E me parece que essa discussão toda, na verdade, tinha muitas influências políticas e eu falo de políticas de agora, questões políticas de agora. A ideia foi, bem, você sabe, não havia terra vazia, as pessoas continuam em Yehud e a ideia de uma terra vazia é uma invenção do movimento zionista. E aí você diz assim, ah, pois é, as pessoas continuaram a morar, a se assentar na região de Yehud, então essa noção de um mito de uma terra vazia é invenção da cabeça dos sionistas. Porque a ideia foi que o movimento zionista inventou essa noção para fazer a comparação entre o retorno do exílio abilônico para uma terra vazia e o retorno político de Israel numa situação do tipo. Como vocês já bem perceberam, eu não falo muito de política nas minhas palestras. Eu não vou entrar nessa questão política, assim como nas outras vezes, mas apenas constatar que, do ponto de vista arqueológico, das escavações, de fato, há muitas evidências para uma destruição de grandes proporções na região de Judá após a conquista babilônica. Agora voltamos para a Bíblia. Bom, nos voltamos agora para a Bíblia. A mais importante descrição de Jerusalém na Bíblia como um todo e para o período ostensível persiano é a descrição da construção da construção do muro de Nehemiah no capítulo 3 do livro de Nehemiah. A descrição bíblica mais ostensiva que se remete ao período persa é essa descrição da construção do muro por Nehemiah que está no capítulo 3 do livro de Nehemiah. Então, para aqueles de vocês que não são especialistas do livro de Nehemiah, aqui está a situação. Nehemiah vem para Jerusalém, é enviado para ir para Jerusalém, ele vem para Jerusalém e ele vê a situação terrível, a situação deplorável, que as ruas são destruídas e a cidade parece terrível, todos em ruínas. E ele diz que precisamos renovar as fortificações. E eles, no capítulo 3, empurram em um grande projeto da restauração das ruas de Jerusalém. E Nehemiah foi enviado de volta a Jerusalém e lá chegando ele vê a situação terrível, deplorável da cidade em ruínas com as suas muralhas destruídas. Então, ele resolve assim, não, vamos reformar as nossas fortificações, vamos reconstruí-las e aí ele se embarca nessa empreitada. E a descrição é muito detalhada com os nomes, também toponyms, de portas e torres, e uma recebe a impressão de que estamos falando de uma cidade muito grande. E a descrição é bastante minuciosa, há muitas descrições de nomes, de portões, de torres, esses topônimos, então você fica com a impressão de que a cidade era imensa. De novo, um parênteses, há uma discussão acerca das partes constituintes do livro de Neemias. e há uma discussão sobre o que pode ser incluído em o que é chamado dos pesquisadores de Neemias. E há discussão dos pesquisadores sobre quais partes do livro que temos hoje em mãos podem ser consideradas as memórias de Neemias. Um pouco mais, um pouco menos, aqui e acolá, mas basicamente os capítulos 1 a 7 do livro de Neemias. Porém, a maioria dos pesquisadores bíblicos concordam que, nos capítulos 1 a 7, o capítulo 3 não pertence aí por motivos puramente exegéticos. e aí a discussão é se haveria nesse caso do capítulo 3 uma fonte paralela à fonte das memórias de Neemias, uma fonte que fosse talvez anterior ou posterior. Essa é a discussão. Então, por conta disso, os arqueólogos se puseram a procurar pelo muro de Neemias. e procuraram pelo muro de Neemias no período persa. Nada encontraram. Zero. Então, aqui são os dois lugares que foram apresentados ostensivamente como providência para a muro de Neemias. Um no lago e um no lago e um no lago e um no lago E aí, eu vou mostrar alguns locais que foram considerados como evidências dessa muralha de Neemias. um fica na encosta leste e outro na encosta oeste. Agora, nós vemos na foto o lugar no lago de neemias, sobre o lago onde a Kathleen Kenyon, a arqueóloga britânica, encontrou uma torre que ela apresentou como parte da wall de Neemias. E aí, nós temos mostrado essa parte que foi escavada na parte alta da encosta leste por uma arqueóloga britânica, Kathleen Kenyon, que era, segundo ela, um resquício de uma torre que ela identificou como sendo parte dessa muralha de Neemias. E uma arqueóloga israelita, Elat Mazar, também descreveu essa torre, esses restos como pertencentes ao período persa. E também há essa localidade na encosta oeste da cidade de Davi. Foi escavado nos anos 20 por um arqueólogo britânico. E aí ele descreveu isso como uma espécie de portão e identificou como sendo um dos portões mencionados no livro de Neemias. Mas, quais são as evidências para essas alegações? Então, Kenyon encontrou algum pertenso em pertenção nas leis que você vê aqui no período de fora. A Kenyon encontrou essa cerâmica do período persa em umas camadas que estavam se apoiando no muro de fora. E Elat Mazar encontrou essa cerâmica de potência que você vê na foto debaixo do muro. E Elat Mazar encontrou essas cerâmicas que foram reunidas ali debaixo do muro. E, de fato, essas cerâmicas datam do século VI e V antes da Era Comum. E elas estavam em uma grande concentração debaixo do muro. Mas isso não é evidência. A gente só pode estabelecer a data de uma muralha a partir de um assoalho, de um chão que se conecte a ele pelo lado de dentro. do muro. Esse tipo de evidência só nos fornece a data inicial, a data mais antiga inicial para a construção do muro. Se você acha a cerâmica embaixo do muro, isso significa apenas que o muro é posterior a essa cerâmica. Ou seja, ele poderia ser do período helenístico, romano, bizantino ou de duas semanas atrás. E, assim, vocês olham a imagem ali, essa parte da muralha que foi escavada pela Cânion e pela Mazar. Na verdade, me parece que é muito tranquilo de datar tudo isso ao período helenístico, no século II antes dela, era comum, quando os asmosneus fortificaram a cidade. E a mesma coisa pode-se dizer das escavações do Crawford. Repete, Curvo. Recent analysis of the finds from the excavation of Crawford, this analysis shows that we are dealing here with a building from the late helenistic or early Roman period. E, de novo, a revisão dos materiais produzidos por essas escavações do Crawford nos mostram que estamos lidando com construções do fim do período helenista e, quiçá, do início do período romano. não se achou nada em mais de um século de escavar Jerusalém. Em todos os lugares. Vamos recolocar a questão. Será que é possível fazer evaporar uma muralha de uma cidade? Muralhas de cidades não evaporam. Na foto, você vê três fortificações em Jerusalém que estão lá. Você vê nessas fotos três fortificações de Jerusalém que estão lá. Todas elas estão nessa parte elevada da cidade de Davi e são próximas a essas localidades que eu mencionei antes. A esquerda é uma muralha do século VIII, mais ou menos da parte tardia da Idade do Ferro. No lado direito, acima, é uma fortificação ao redor da fonte de água que data do período tardio do bronze. E, na direita da parte da parte é uma das fortificações da fortificação do Jerusalém. E, no canto inferior direito, nós temos resquícios de uma torre das fortificações do período Asmoneu. Nada do período persa. Então, pode ser, poderia argumentar-se, quem sabe, que essas descrições em Neemias 3 seriam acerca de uma reforma de uma muralha do período do ferro. Poderia se argumentar, já que, na Idade do Ferro, a cidade era grande, ela havia se espalhado para aquela cidade alta, a oeste. Então, poderia se dizer, bom, ele chegou na cidade e encontrou aquelas muralhas grandiosas em ruínas e apenas se dispôs a reformá-las. Mas, de fato, há evidências para a reforma de muralhas datadas do período do ferro, como esta foto mostra. Porém, essas evidências podem ser associadas ao período tardio, período helenístico tardio. E não há evidência alguma para a reforma de fortificação alguma no período persa. Não apenas isso. Há outros problemas tocantes ao capítulo 3 do livro de Neemias. Eu vou mencionar dois. O livro de Neemias também oferece uma certa organização administrativa de, ostensivamente, a província de Yehud, porque eles mencionam os centros locales de administração local. O livro de Neemias também oferece uma certa descrição de uma estrutura administrativa da província de Yehud, porque menciona alguns centros administrativos locais. Uma das menções é um local chamado Betzur, e se localiza entre Belém e Hebron. É um monte, uma colina, como você pode ver na foto. já foi alvo de escavações bastante intensas, e não há evidências do período persa. E aqui nós estamos falando do período tardio, na verdade, do ferro, e do período tardio-elenista também. E aí tem Gibeão, um pouco mais ao norte de Jerusalém. Gibeão também está na lista de Neemias. Também no caso de Gibeão não há evidências para atividade no século 5 e 4 antes da Era Comum. Então a gente pode botar num caixão e enterrar o período perso. E agora eu vou jogar a última pá de cal na sepultura. Vamos lá, pá de cal. Há duas maneiras para reconstruir a atividade em Jerusalém, em Jerusalém, no período perso. O período perso é ir com o material bíblico, mas depois a pergunta é o que exatamente o texto descreve e o que exatamente é a realidade detrás do texto. Uma das maneiras de reconstruir essas coisas no período perso ao redor de Jerusalém seria seguirmos com a descrição da Bíblia, mas aí a pergunta é, mas tudo bem, como as coisas funcionavam, quais são as realidades por detrás do texto? mas também há um jeito mais seguro. Isso diz respeito a nos atermos à distribuição destes selos impressos. Nós sabemos bastante acerca destes selos impressos nessa região, por esse período que vai do século VI ao século II antes da Era Comum. e nós sabemos isso principalmente agora, melhor do que antes, do livro maravilhoso publicado pelo meu amado amigo e colega Odette Lipschitz e outro amigo David van der Hoefd. E eles fizeram uma divisão dessas estampas em três fases. aquelas oriundas estritamente do período persa, portanto, século V e início do século IV. Aquelas oriundas do fim do século IV e III antes da Era Comum. E aquelas oriundas da primeira metade do século II antes da Era Comum. E quando você projeta no mapa a concentração de locais onde foram encontrados estes selos impressos datados do período persa, aí surge uma contradição. não. Não há correspondência entre a descrição da província do Yehud no livro de Nehemiah e a localidade das impressões do século V e IV do século IV. Então, quando você projeta no mapa esses locais onde foram encontrados os selos e projeta as localidades descritas no livro de Nehemiah, elas não batem. A maioria desses selos estão em Jerusalém em Ramat Rahel. 85% estão nesse círculo central. E você vê que esses locais importantes na descrição bíblica, Keila, Betzú, Jericó, não estão nesse círculo onde foram encontrados estes selos. O que fazemos, então? Então, eu sou preocupado, eu posso julgar, há três possibilidades para falar sobre isso, sobre o capítulo em Nehemiah, capítulo 3 em Nehemiah. Pelo menos, até onde vai o meu conhecimento, há três maneiras de interpretar essas descrições do capítulo 3 do livro de Nehemiah. Uma é argumentar que estamos falando de alguma tipo de utópica. Poderíamos argumentar que não, essa, na verdade, é uma descrição utópica. É baseada na realidade do mundo da Igreja, mas, na verdade, nada foi realmente feito. Pode ser que elas reflitam uma certa realidade da muralha do período do ferro, mas que eles não trabalharam lá, de fato. Outra possibilidade é que o autor do período persa usasse uma fonte anterior que vem da fase do século VIII. Pode ser que, também, a segunda alternativa é que o autor do período persa tenha lançado mão de uma fonte anterior a ele, datada do século VIII. ou pode ser que essa descrição seja baseada em uma realidade de um projeto de construção de muralhas do período Asmoneu. Isso não quer dizer que todo o livro de Neemias date do período helenístico, pelo menos por enquanto. Estou falando do capítulo III. O capítulo III poderia ter sido adicionado à memória do Neemias no período helenístico, talvez no século II do B.C., como um tipo de adição, uma explicação, uma elaboração sobre uma ideia que estava lá na memória da situação em Jerusalém. Então, pode ser que esse capítulo III do livro de Neemias tenha sido interpolado nessa memória de Neemias e que seja uma espécie de explicação, de elaboração, de eco dessa descrição bastante deplorável do estado da cidade que estava lá nas memórias de Neemias. E, nesse sentido, nós precisamos lembrar, precisamos dizer que há alguma conexão entre o livro de Maccabees e a figura de Neemias. E é importante estabelecer também que há uma similaridade bastante grande entre essa figura de Neemias com o segundo livro de Maccabeus. E estou citando aqui um escrito do bíblico escolar Berggren ou Neemias himself que Neemias era, e estou lendo aqui, uma figura prominente na restauração, um cidador, um líder político, um zílote do lei e um paradigma da tristeza. E aqui eu lanço mão de uma citação de um pesquisador bíblico, Berggren, e abre aspas. Neemias era uma figura proeminente na restauração, um construtor um líder político, um grande defensor dos pobres e um paradigma da piedade. Mas há outra razão para que Neemias poderia ter sido uma figura importante para os hasmoneus. E pode ser, pode haver outro motivo para a importância de Neemias como um paradigma para os hasmoneus. Neemias era um líder, um líder importante, according to tradition, mas ele não era davidite. Neemias era um líder muito importante de acordo com a tradição, porém ele não tinha linhagem davídica. Então ele era um figura após a destruição da Jerusalém na tradição, e ele não era davidite. Então isso é paralelo com os hasmoneus, que não eram davidites. E, claro, essa tradição de um líder importante que vem após a destruição, que não era davidita, o que fornece um paralelo muito interessante aos hasmoneus, que também não eram daviditas. E eles poderiam procurar a legitimidade para a regra. Pode ser que eles estivessem à procura de uma figura que os legitimizasse. Então, o que pode ser dito, se eu tenho para resumir o que eu disse até agora? Então, vamos tentar resumir tudo o que vemos dizendo até aqui. O tema do muro aparece no livro de Nehemiah, e também Ben-Sira, no século II, menciona Nehemiah como um cidadão. Bom, esse tema do muro aparece na totalidade do livro de Nehemiah e também o Ben-Sira se refere a Nehemiah como um construtor. Parânteses, Ben-Sira também é problemático. Bom, Ben-Sira, o Sirácida também é problemático. Por que isso? Porque nós não sabemos se o livro do Ben-Sira vem direto do começo do século II ou, ou, segundo a bíblica que lidam com o Ben-Sira, talvez há later leias lá. Porque nós não sabemos no caso do Sirácida se ele vem do início do século II ou se também houve acréscimos posteriores. Os pesquisadores do tema estão divididos. Então eu vou mencionar agora algumas descrições oriundas do livro de Neemias que falam desse estado deplorável da cidade, como ela estava abandonada, destruída, mas que, na sua descrição, não falam efetivamente de um trabalho feito nas muralhas. Então, um pode teoreticamente argumentar, e isso faz sentido, eu devo dizer, que nós temos o Memórdia Neemias, que pode vir do período persiano. Eu não contra a possibilidade de ter alguma composição de textos no período persiano. então o Memórdia poderia ter originado no período persiano. Mas a edição do capítulo 3 e a toda descrição do capítulo 3 é a descrição de a construção das fortificações Vejam bem, eu não sou contra a hipótese de que houvesse a composição de algum texto, algum material, alguma memória de Neemias já no período persiano. Essa memória pode ter bem-vindo do século 5. Porém, esse capítulo 3 que foi interpolado nessa memória é claramente uma descrição do projeto de construção de muralhas pelos asmoneus. É preciso mais um esclarecimento. É a possibilidade de que o monte antigo de Jerusalém talvez se localizasse no próprio monte do templo. Eu tenho argumentado já nos últimos anos de que essa borda elevada da cidade de Davi, aquele círculo vermelho mais embaixo, que ela não é a localidade original do monte antigo de Jerusalém. E que o lógico seria colocar a montanha original, situá-la no monte do templo. Eu não sou, na verdade, o primeiro a dizer isso. Um colega da Alemanha, Axel Knauf, já sugeriu isso tem uns 20 anos. Me parece que ele tem razão e que isso tem base. uma montanha de cerca de 5 hectares no templo, todos se tornam depois na boca de Jerusalém. Eu quero aqui mostrar para vocês como é possível construir um outro monte nesse monte geográfico e que, posteriormente, no período de Herodes, esse monte no monte, por assim dizer, foi encaixotado. com as construções. Eu não vou me ater muito aos detalhes. Eu vou falar que a cidade de Davi, como eles dizem, não soa como um monte e não soa como um monte, então provavelmente não é um monte. Porque a descrição da cidade de Davi não soa muito como a descrição de um monte, então provavelmente não era um monte. Não tem a silhueta de um monte. E, em argumento contra o monte na cidade de Davi, eu become a rescuer da Jerusalém. Eu become the one who rescues a Jerusalém by arguing that the mountain is not on the city of the city of David Ridge. Eu me torno uma espécie de salvador de Jerusalém quando argumento que o monte não ficava na cidade de Davi. porque isso resolve muitos problemas textuais. Não apenas da Bíblia, mas também da Jerusalém no período tardio do bronze. ou, por exemplo, se você lembra o que eu disse ontem sobre o rei Joás de Israel defeating Amazia em Bet-Semes e depois breaking as ruas de Jerusalém. Por exemplo, o rei Joás derrotando o rei Amazias e depois destruindo as muralhas de Jerusalém. Derrotem Bet-Semes e depois destruindo as muralhas de Jerusalém. Joás é por volta dos anos 800 antes da Era Comum. Não há muralha de Jerusalém além datada do ano 800. E também há algo que não é lógico. Nós sabemos que as primeiras fortificações de Judá, Lakiz, Arad, Bet-Semes são do século IX. É possível que as cidades da região rural tivessem sido fortificadas e não a capital, não a cidade central. Mas, na minha opinião, isso seria impossível. E, na minha opinião, o monte da cidade de Jerusalém era o monte do templo. Esse seria o sítio original datado da Idade do Bronze. Também no início da Era do Ferro. E aí a cidade se expande no final do século IX e século VIII em vários passos, em várias etapas. e, finalmente, ela alcança a sua extensão máxima, incluindo tanto a cidade de Davi quanto a cidade alta. Aí vem a destruição babilônica. E aí tudo se retrai novamente apenas para a região do monte do templo. E aí há essa expansão lenta, gradual, que durou bastantes séculos, no entorno do monte do templo, até que, no século II, a cidade novamente é grande e ocupa essas outras áreas que antes eram ocupadas. Então, de acordo com esse cenário, o assentamento, a povoação no período persa estava no monte do templo. E todas essas impressões de selos e cerâmicas encontradas próximo à fonte na verdade dizem respeito às atividades que ocorriam no entorno dessa fonte. Pode ser que soe como boas notícias, mas desculpa isso se eu estrago a festa. Eu vou ser o cara que vai azedar a festa, porque, na verdade, as coisas não são tão simples assim. Por que digo isso? Porque há vários trabalhos na vicinidade do templo onde o material, mesmo da acumulação na luta, foi recrutado e o ratio de potes, simplesmente, do período persiano e helenista é mínimo. desculpa estragar a festa, mas já se fez vários trabalhos de recolhimento de material que, inclusive, se depositava nessas encostas do monte do templo. Esse material foi classificado e a porcentagem de cerâmica, inclusive, que data do período helenista e persa é mínima. Do início do período helenista. Persa e início do período helenista. Eu acho que você ouviu a foto do trabalho que foi conduzido há uns 10 ou 15 anos atrás pelo Islâmico Waqf, a autoridade sob a Al-Aqsa-Mosque. Fotos do trabalho que foi conduzido há uns 10 ou 15 anos atrás pela autoridade islâmica. Uma grande quantidade de debris foi tirada de lá. Se recolheu vários escombros daquela região, foram tirados de lá. E esses escombros foram jogados na parte externa da cidade. E aí houve esse projeto de vasculhar esses escombros, esse entulho, e catalogar o que se encontrava. E isso dá uma certa amostragem dos períodos representados nesse acúmulo de entulho. E aqui, há material de vários outros períodos, mas nos atenhamos aos que estamos discutindo. Há bastante material do fim do período do ferro e do fim do período helenístico. Pouquíssimo do período persa. Não apenas isso. Outros trabalhos que foram empreendidos nas vizinhanças do monte do templo. Um exemplo. que vocês podem ver aqui, nesta parte. Ali, olha. Esta é a escavação do Eilat Mazar imediatamente para o sul da Mosque Al-Aqsa. É um trabalho empreendido pelo Eilat Mazar bem ao sul, logo ao sul da mesquita. Há bastante resquícios do período bizantino, romano e da Idade do Ferro. E é um projeto de longa duração. E perguntei para o Eilat Mazar certa vez quanto material você encontrou do período persa. Após tantos anos escavando aí. Ela disse assim, basicamente dois cacos. Eis a situação. De qualquer jeito, a narrativa de Nehemiah 3 não se refere estritamente ao monte do tempo, mas dá conta de uma cidade maior. Pode ser que houvesse uma pequena povoação no monte do templo no período persa. E pode ser que Nehemiah tenha ido até lá e visto essas ruínas da cidade. Mas essa cidade imensa descrita no livro de Nehemiah na verdade é uma cidade do período Asmoneu. de Nehemiah estou amarrando a discussão sobre a wall de Nehemiah e a memória e a situação do período perso. Então, deixe-me dizer algumas palavras antes de desistir. de Nehemiah aqui eu estou amarrando essa discussão acerca da moralha de Nehemiah, dessa memória de Nehemiah e o período persa. Mas, antes da nossa pausa, mais alguma coisa a ser dita. dentro dessas circunstâncias, podemos imaginar uma atividade muito forte escribal em Jerusalém, talvez no templo, no templo no período perso. Diante dessas realidades que eu descrevi, será que é possível supor uma vigorosa atividade de escribas, digamos, no monte do templo ou no templo, datando do período persa? Agora, eu vou me debruçar em outros capítulos além do capítulo 3 do livro de Nehemiah. Porque, de acordo com muitos pesquisadores da Bíblia foi composta em Jerusalém no período perso. Porque, de acordo com muitos pesquisadores da Bíblia hoje, boa parte da Bíblia foi escrita em Jerusalém no período persa. Então, me deixe e me permitam um certo grau de cinismo. Nós podemos lembrar da situação daquele livro O Nome da Rosa. e do filme, o nome do filme. Desculpa, do filme. Do livro e do filme. O que significa algum tipo de pequeno monastério de pessoas educadas sentindo em uma cava perto do templo e escrevendo quase a toda Bíblia no período persa. Será que seria possível supor que havia assim como naquele monastério do filme um grupo de sábios escribas reunidos ali numa caverna escrevendo bem dizer quase a totalidade do Antigo Testamento? Como você pode sentir, eu estou um pouco cético sobre isso. Eu tenho um certo ceticismo quanto a isso. Mas eu vou ser legal com vocês. Eu estou pronto para aceitar e brincar desse jeito, jogar assim. Vamos, então, estabelecer as regras do nosso joguinho. Eu estou pronto a ser convencido se você me mostrar a atividade no período de Jerusalém no período persian nos arqueológicos. se você me mostrar que havia atividade de escribas em Jerusalém no período persa. Porque eu me recuso a crer na ideia de que havia uma espécie de monastério que se reuniam todos esses eruditos dia da manhã até a noite sentados lá só para escrever textos bíblicos e que não tenha tido nenhum vazamento. Não tem nenhum ostracon não tem uma bula não tem nenhuma impressão de selo selada além dos selos da província de Jerusalém em hebraico. Algo além desses selos da província de Jerusalém escrito em hebraico. Algo deveria ter vazado para fora do monastério ou dessa caverna. eu vou voltar depois da pausa. Então, vamos ter perguntas agora. Perguntas. Permita-me sumarizar um pouco. Pode? Eu estou falando para ele que eu vou tentar fazer um resumo um pouco. Eu vi que o pessoal está meio perdido. Perdido não. É muito assunto. Se eu conseguir fazê-lo vocês me pagam um bom vinho depois. Primeira coisa, eu falo isso porque nós temos alguma linguagem que nós não estamos acostumados a lidar. Por exemplo, período helenista quando ele fala antigo e recente ou tardio. Nós falamos só período helenista. ele fala early helenista período seria do período até os macabeus. Então, período persa 538 até 533 e depois 333 até 135 por aí que é o período que começa com o João Ircano. Sabe, quando ele fala qual período que não existe é persa e helenista antigo até o período de João Ircano. Quando começa com os asmoneus. Ou seja, você tem ele, eu falo isso porque eu vi em outras apresentações, no livro dele, nos artigos, você tem um período romano recente, período bizantino, claro, período romano antigo, período helenista recente, e aí pula direto para o período do ferro, final da monarquia. Você não tem esse espaço do período persa e helenista antigo. arqueologicamente, você não acha, camada não tem. O pessoal diz porque não tinha guerra, parece que é também evidente. Não tem guerra, não tem destruição, você não tem estratigrafia. É clara. Então, aí ele fala, olha, não tem muros, não tem nada do período persa, essa é a primeira parte dele, não tem muralha, você não acha. Segundo, os sítios mencionados nos textos de Neemias, no período persa estavam inativos ou não existiam, a grande maioria. Ele colocou um exemplo só do Betchur, que aparece aí. Então, eles não estão ativos, eles só entram, passam a ser ativos no período dos Macabeus ou dos Asmoneus, que eles vão reconquistar esses lugares. terceiro, é a questão dos selos, dos selos da realeza, Lemelec, na alça dos vasos, ou seja, que mostram que havia uma conquista, um domínio da província. os selos Yehud, sim, isso, que aparecem nas alças do período persa, que foi um trabalho do Odete, que ele utiliza essa pesquisa dele, mostra que os selos só são encontrados 85% na pequena região em torno de Jerusalém, um pouco mais para o norte, em Ramadrahel, e Mispah, um pouco para cima. Ou seja, que Judá, a Yehud, a província, era muito pequena no período persa. Muito pequena. Ele mostrou isso lá no mapa. Era muito pequena. Essa questão é uma província muito reduzida. Não foi encontrado nada. Muito pouca cerâmica, mas as casas muito pobres na região. E outra questão da relação de Neemias com os macabeus. Os macabeus têm uma relação muito simpática com Neemias, que seria outro motivo de dizer que o Neemias, esse texto é de produção persa. Asmoneiaista. E a última questão lá, onde então está a cidade persa de Jerusalém? Onde que ela está? Se ela não foi encontrada. E ele fala, nós temos o mesmo problema da Jerusalém no período de Amarna. Como é que é lá o nome do rei e do governante de Amarna, Jerusalém? Abdi Reba. Não se tem onde está a cidade de Jerusalém, que era uma cidade forte nessa época. Você não tem a cidade de Jerusalém no período de Davi. Depois, sim, há uma extensão. E, novamente, você não tem a cidade do período persa. E ele diz que a cidade dessas três cidades, três períodos, está debaixo da esplanada do templo. Onde não se pode escavar. Por isso ele diz que eu estou salvando Jerusalém, não estou destruindo Jerusalém de Davi. Eu estou dizendo que ela está lá embaixo. Mas ele fala, não fui eu que falei, já foi o outro que falou antes. Eles estão recuperando isso. Ou seja, então, você teria Jerusalém no monte, no pico lá do período da Amarna. Ali também seria o templo de Davi, seria aqui. Depois havia se estendido para a região, com o período, principalmente, da Síria. E, no período, depois da destruição de Babilônia, voltou de novo aí. E só desenvolve novamente no período Asmoneu. E a realidade do livro de Nehemiah seria do período Asmoneu. Eu não sei se eu atrapalhei mais, ajudou um pouquinho, não é? Existe evidência arqueológica de escolas e ginásios esportivos dos helênicos em Israel? Sim, claro. Há evidência para instituições helenísticas e há evidência também para o período helenístico. Por favor, há evidência também para o período persiano, mas mais no rosto. do período helenístico. Certamente. Há evidências dessas instituições helenísticas, escolas, ginásios, em Jerusalém, também do início do período helenista, até do período persiano. Só que no período persiano, ela se concentrou na região costeira. Sim. E, mesmo na Samaria, há mais evidência do que no Jerusalém. Então, não é uma situação que o todo país está devolvido de restrições. Estou falando sobre Jerusalém e os alunos de Jerusalém. Em outros lugares, nós temos evidência, tanto pelo período persiano e pelo período helenístico. Eu só me atendo mais à região de Jerusalém e do seu entorno. Há bastante evidências, inclusive em Samaria, há muito mais evidências desse período persiano e início do período helenístico. Jerusalém é que a coisa é mais complicada. Even in the area not so far from Jerusalem to the west, I will be speaking about it after the break when I speak about Marissa, Marissa. E há também evidências mais ao oeste de Jerusalém. Eu vou falar depois da pausa, cidade de Marissa. As novas descobertas comprometem o turismo em Israel e Jerusalém? Not at all. Not at all. The fines, you know, my attitude always is... I'm not speaking only about tourism. They should not erode one's faith in even one millimeter, in my opinion. There is a very... With me, there is a very strict distinction between everything which has to do with faith, theology and so on. And it's scholarly work. I make... I put an iron curtain between the two. So there is no damage to tourism in Jerusalem. There is no damage whatsoever for one's faith. I want to tell you a story. Bom, do meu ponto de vista, em primeiro lugar, eu traço uma linha bem clara, uma cortina de ferro entre esse trabalho de pesquisa arqueológica, esse trabalho acadêmico, e a fé. De fato, essas escavações todas não danificam o turismo, não oferecem empecilhos e também não deveriam erodir a fé de ninguém. Há uma distinção bastante clara. E eu vou contar uma história. Porque também foi perguntada aqui, uma das perguntas, como que os judeus ortodoxos percebem um cara como eu? So, of course, most of them, they don't care about me. A maioria deles nem se importa muito comigo. They have their own world and they don't care about, you know, archaeological work. And one can understand them. This is their world. E a maioria deles vive no mundo deles e está pouco se lixando para um arqueólogo, para o seu trabalho. É assim que eles são. Mas aí tem a resposta mais sofisticada. Quando houve uma situação lá em Hebron e tal, fui convocado por uma emissora de televisão para aparecer lá no horário nobre. E aí, me preparando para essa participação, colocaram a câmera lá e tal, e trouxeram um rabino. Of course, they wanted blood. The television, they wanted blood. Ah, eles queriam que a gente se engalfinhasse, saísse sangue. Então, eu falo para mim, ok, vamos ver o que vai acontecer. Então, vamos lá, vamos ver o que acontece. Então, o cara está atrás da câmera e diz, Professor Finkelstein, o que você tem que dizer sobre essa coisa, a conexão entre os jovens e Hebron? Nós estávamos perto da tumba dos patriarcas, sabe, lá. Aí o camarada já soltou aquele anzol para ver se pescava alguma coisa? É, Dr. Finkelstein, nós estamos aqui perante as tumbas dos nossos patriarcas. Então, eu lhes dei a história completa. Eu lhes disse, escute, isso é complicado. O material de Abraham no livro do Gênesis é muito tarde. A tradição de Marpelá, a patriarcal tradição de Tumbo é provavelmente desde os tempos post-exílicos. E isso, e isso, e isso, e isso, e isso. E aí eu disse, mas o bairro que estamos vendo aqui é o bairro Herodian. Então, eu fui respondendo assim, não, você sabe, né? Essas narrativas de Abraão são bastante tardias no livro do Gênesis. Toda essa tradição da tumba em Macbela, ela possivelmente remete a um período já pós-exílico. Mas, ó, aqui diante de você é um prédio do período Herodiano. Aí eles focaram a câmera no rabino. Aí eles já soltaram a pergunta assim, você deve estar escandalizado com o que acaba de ouvir. E ele era o rabino dos meus, assim, né? E ele era um cara inteligente. Ele disse a eles, não, não, eu sou muito grato ao professor. Ele disse, de forma alguma, eu sou grato ao professor. Então, o cara atrás da câmera ficou impressionado, como isso é possível? Aí o cara atrás da câmera ficou impressionado, como isso é possível? Eles queriam que o sangue jorrasse. Ele disse assim, bom, de acordo com a minha tradição, a gente reza aqui nessa localidade há séculos. Agora vem o professor e me diz que a gente precisa reconhecer a data de dois séculos. Ok, estou feliz. Bem esperto, né? Saiu bem. Se saiu bem. Não seria uma exegésia forçada usar textos do Antigo Testamento que não são confirmados pela arqueologia? Bom, você é cuidadoso na resposta a essa pergunta e vocês sabem qual é a minha abordagem. Eu não quero fazer com que a arqueologia seja a rainha da cocada. Eu tenho um profundo respeito pela exegésia. E eu tenho um interesse profundo por exegésia bíblica. Eu apenas digo assim, consultem a arqueologia. E eu sempre digo assim, que essa resposta, isso tem que ter acontecido porque deveria ter acontecido, não é uma boa resposta. Bom, a arqueologia sempre oferece essas surpresas. Mas eu sei que, no futuro, também nos trará outras surpresas. Houve momentos em que as pessoas me vinham e me falaram, em leituras, em discussões, em cirurgias acadêmicas, e me falaram que, bem, ok, ok, essa é a situação. No futuro, nós vamos encontrar algo. E, às vezes, em palestras, em colóquios, em discussões, até em nível acadêmico, as pessoas chegam a mim e dizem, ah, tudo bem, é assim que as coisas estão agora. Mas eu sei que, no futuro, nós vamos achar alguma coisa. Então, a minha resposta é, bem-vinda. Sim, beleza. Mas, então, eu adiciono que eu não quero ser julgado de diferente do que um químico, um físico, um biologista, um microbiologista, um professor de medicina e assim por diante. Eu trabalho com o que eu tenho. No futuro, se há mais descobrições, que só os donkens não mudam suas mentes. E dizem, bom, eu quero ser avaliado como se avalia um médico, um físico, um químico, um microbiólogo. Nós trabalhamos apenas com o que temos em mãos. Se, porventura, houver descobertas novas no futuro, apenas um jumento não muda sua opinião. Então, com esta pedra jogada sobre os escritos bíblicos no período persa, qual seria, então, o período de maior importância na elaboração da literatura do Primeiro Testamento? Eu vou responder depois. Sim, já está na apresentação. No fim, eu vou amarrar tudo e vou falar. Visto que pouca ou quase nenhuma evidência arqueológica há para Jerusalém no período persa, o que a arqueologia, evidências, informa sobre as terras em torno dela? Letra bem pequenininha, mas bonita essa aqui. Como eu disse, eu estava falando apenas sobre Jerusalém e a província de Yehud. Bom, eu vou falar um pouco sobre essa província de Yehud, que é ao redor de Jerusalém. Jerusalém foi devastada pelos babilórios, e então Jerusalém foi, e a região ao redor de Jerusalém, nas altas linhas, nós estamos entrando uma longa fase de declínio de cerca de quatro séculos. Bom, com a conquista babilônica, que arrasou Jerusalém e também arrasou as terras no seu entorno, nessas terras altas, nós entramos em um período de declínio que dura quase quatro séculos. Então, entre 586 e, vamos dizer, na minha opinião, a segunda parte do século II. Quando eu estava falando, até agora, só sobre os Hosmonianos em geral, mas, na verdade, estou falando sobre o tempo de John Hyrcanus. Depois desse período de 586, antes da Era Comum, até vai a segunda metade do século II, e, embora eu venha falando assim de Asmoneus, na verdade, eu me refiro ao João Hyrcanus. Então, sim, tem sido um tipo de atividade. Eu mostroi também que há restos em locais aqui e lá, aqui e lá, em Jerusalém. Não é uma situação de complete gap de habitação em Jerusalém. Há algo lá, definitivamente. Eu vou dizer também algumas palavras sobre a atividade escraibial nesta fase, depois, porque eu deixei a aberta, se você lembra. Eu lhe disse que estou pronto para acessar o jogo, mas você vai ter que me proporcionar evidências para a atividade escraibial. Então, eu tenho que falar sobre isso também. Bom, como eu disse, mesmo nas regiões em torno de Jerusalém, há alguma evidência de povoação, alguma coisa assim, mas em menor escala. E, retomando essa questão das atividades de escraibial, estou pronto para jogar esse jogo, desde que a pessoa me ofereça evidências para atividades desse tipo. E nós vamos voltar a isso depois. E, como eu disse, especialmente na região costeira, mas não apenas lá, há sim sítios e localidades com registros bastante fortes do período persa e do início do período helenista. De fato, é complicado encontrar evidências de cultura material do período persa e helenístico. Mas no site Bisley Archive, de Oxford, que é o maior catálogo de cerâmicas gregas encontradas no Antigo Oriente Próximo, foram encontradas cerâmicas gregas datadas do século VI a III a.C. 19 cerâmicas foram encontradas em Samaria e uma em Jerusalém. Você explicou o que estava acontecendo em Jerusalém durante esse período. E quanto às terras altas, ao norte, o que acontecia lá para que os gregos estabelecessem esse contato econômico com o norte? Claro, isso é uma pergunta muito importante. E isso é uma pergunta para a pesquisa, para vocês. Bom, é uma pergunta realmente importante. E eu fiquei até um tema de pesquisa. Estou convicto de que a situação nas terras altas do Reino do Norte é diferente. Deixe-me dar um exemplo do porquê digo isso. A gente percebe isso de maneira muito clara no padrão de povoamento. Enquanto nós observamos esse dramático declínio de povoamento nas terras altas de Jerusalém e Judá, nas terras altas ao redor de Samaria, a situação é diferente. Nas terras altas ao redor de Samaria, é diferente. E se nós levarmos a sério essas revisões feitas pelo Zirman, nessa região norte de Samaria, há sim muita evidência para uma vigorosa população durante o período persa. O problema é que o sítio central para a exploração dessa questão de Samaria é muito difícil de entender. A questão é que o sítio central para a exploração dessa questão de Samaria é muito difícil de entender. E é uma pena, porque a gente, infelizmente, não tem como saber bem a história de povoamento, de assentamento da própria Samaria. Houve dois grandes projetos de escavação em Samaria, um deles no início do século XX pela Universidade de Harvard, depois, nos anos 30, uma expedição por britânicos. Mas os resultados são muito caóticos. É realmente impossível reconstruir a história do site. E há uma necessidade de uma escavação moderna da Samaria. E, sim, é difícil fazer sentido desses dados levantados e, portanto, tentar uma reconstrução da história da localidade. Mas há, sim, espaço, necessidade de uma escavação moderna. Mas aí o perigo que nos espera é mortal. Porque, se Samaria cair nas mãos de alguém que não saiba escavar um sítio dessa natureza, nós vamos saber ainda menos após as escavações. Então, por um lado, eu sou esperançoso de algo bom que possa ser feito em Samaria no futuro, esclarecedor, porém também bastante temeroso. Não se pode pensar em algo semelhante à Jamnia ou Yavne na destruição romana no período persa? No período persa, não poderíamos ter isso um pouco fora de Jerusalém, em Mispah ou Hamad Rahel? Bom, por assim dizer, as pessoas também não evaporam. Bom, eu mencionei que, depois da conquista babilônica, houve uma diminuição de 75% a 80% da população. E a grande pergunta é, bom, então, o que aconteceu? Para onde foram? É óbvio que muitas morreram na devastação babilônica de Jerusalém e do entorno. E, claro, também algumas foram deportadas. E quando nós falamos dessas deportações do período babilônico, nós não estamos falando aí de dezenas de milhares, estamos falando talvez no máximo de alguns milhares, até mesmo de acordo com algumas descrições bíblicas, como no livro de Jeremias, que dão conta de uma elite que teria sido deportada. Então, claro, alguns devem ter se mudado para as Terras Altas ou até para mais longe. É possível que, então, alguns tenham se mudado para a Mispah nas Terras Altas de Benjamim. Mas aí a gente tem que ser cuidadoso para não exagerar no papel dessa migração para essa região mais ao norte de Jerusalém. Mas, mesmo assim, nós temos que ser cuidadosos, porque é muito difícil identificar essas povoações na Sefelá, na costa e na região ao norte de Jerusalém. Eu só comecei com as más notícias. E, depois, você está deixando, certo? Eu preciso dar uma profecia positiva no fim. Bom, então, temos só 35 minutos até o momento de encerramento e perguntas finais. Então, eu vou fazer o máximo para resumir aquilo que eu ainda desejo contar. Então, eu não vou entrar muito nos detalhes, tá? Porque me parece que há muito mais presente nos livros de Esdras, Neemias e Crônicas para além dessa descrição da muralha em Neemias. Porque me parece que essa camada de redação do período Asmoneu, Macabeu, é bem mais ampla do que apenas o capítulo 3 do livro de Neemias. Vamos lá, com isso aí, vamos nessa parte. Há essa lista de pessoas que retornam da Babilônia, tanto em Esdras 2, quanto em Neemias 7. E essas listas se referem tanto a pessoas quanto a lugares. Então, qual é a realidade subjacente a essa lista? E aí, claro, o caminho seria pegar essa lista de localidades, ir até os sítios arqueológicos relacionados. Até pode ser que algum sítio não esteja perfeitamente relacionado e tal, mas isso vai nos ajudar a formar um quadro geral. Ostensivamente, esta é uma lista que se quer como sendo do período persa, como ela se apresenta. Mas provavelmente não é o caso. Ela não deve ser do período persa. Aqui está uma lista que se refere aos lugares que são mencionados na lista e que são identificáveis. Aí está uma lista dos lugares que são citados nessas listas, que podem ser identificados. E aí eu dei uma vasculhada nos lugares. Os achados arqueológicos de cada um desses sítios. E eu não estava preocupado com qualquer coisa antes do Ferro 2 e posterior ao período helenista. Então, eu me ative aos períodos que estamos discutindo. Como vocês podem ver na tabela, Esses sítios têm bastante atividade no período Ferro 2. E há bastante atividade nesses sítios também no período tardio do helenismo. Mas a maioria desses sítios ou estava desabitado ou com pouca população no período persa. Grande maioria deles. E por que a área de Benjamim e de Lod são representadas? E o interessante é que na lista de Esras e Neemias não estão listados os sítios que nos deram a maior quantidade de material proveniente do período persa. Então, não há uma correspondência entre essa lista e o período persa. E há uma boa razão para sugerir que a lista descreve a área de Benjamim e a área norte da Cefela, porque essas eram áreas de preocupação para os hasmoneais no meio do século II. E pode ser que a menção a Benjamim e essa área do norte da Cefela se deva mais às preocupações das monéias com essa região? Eu já tratei em outra questão essa expansão de Yehud, da Judéia, durante o período dos hasmoneus. E para tratar desse período, nós temos que recorrer às fontes históricas, e isso inclui a Bíblia. Não podemos nos desviar dela, apenas lê-la de maneira crítica. E também os livros de Macabeus, especialmente o primeiro. E, claro, a arqueologia. E, na arqueologia, o mais poderoso tool nas nossas mãos é o que eu descrevi antes. Essa é a evidência que vem das impressões de selos. E, no caso da arqueologia, as evidências mais fortes são aquelas oriundas desses selos reais nas alças dos vasos. E aqui está a tabela que descreve a distribuição de impressões de selos de acordo com as suas localidades e épocas e tipos. E uma foto do livro do professor Oded Lipschitz e do David Vanderhoof, as impressões de selo de Yehud. Deixe-me apenas te lembrar que Lipschitz e Vanderhoof dividiram as impressões de selos em três grupos. Aqueles que pertencem ao período de persian. O Lipschitz e o Vanderhoof dividiram essas estampas nos vasos em três grandes grupos. Um pertencente ao período persa. Aqueles que pertencem ao período final do período persa e início do período helenístico. E aqueles que fecham a lista, que significa que eles pertencem ao primeiro efeito do século II. E aqueles que fecham a lista, que pertencem à primeira metade do século II. E quando essas impressões de selos são colocadas em uma mapa, e então combinadas com a informação do livro Maccabees, ou até de algumas algumas fontes extra-bíblicas e extra-jewis, como o Zenon Papyri do século III da B.C., podemos, de uma forma ou outra, reconstruir a situação. E a gente pode reconstruir a situação a partir do lançamento no mapa desses dados referentes aos selos, recorrendo também ao registro bíblico, por exemplo, o livro de Maccabees, e até alguns registros extra-judaicos, por exemplo, a lista de Zenon do século III antes da Era Comum. De maneira rápida. Vocês podem ver que a grande concentração desses selos no período persa, final do século V e início do século IV, está em Jerusalém ao seu redor e talvez um pouquinho ao norte. E é importante mencionar que as pessoas que viviam ao redor de Jerusalém nessa época não viviam em contatos com as regiões mais ao norte, ao oeste, ao sul, enfim. Não havia atrito com, por exemplo, as povoações da planície da costeira. E no final do século IV e início do século III, a situação é basicamente a mesma. Pay attention, please, that the Zenon papyri of the 3rd century BC refer to Marisha and Adoraim. They are now... No, I did not mark them on the map. But Marisha and Adoraim. Marisha is in the Shefela and Adoraim, near Hebron. And they are considered to be in Idumea, which means not in Yehud. O importante é mencionar que esse papiro de Zenon, datado do século III da Era Comum, se refere às localidades de Marisha e Adoraim, mas se referem a elas como sendo parte da Idumea e não de Yehud. E a situação no início do século II também não é muito diferente. Here is a map on the screen now that describes the locations of the battles of the Hasmoneans, of the Maccabees, against the Seleucids. No mapa, estão projetadas as localidades das batalhas contra os Seleucidas de acordo com o livro de Maccabees. Those are the places where I put a red line. É onde eu sublinhei em vermelho. And I'm also giving you here with the triangles the locations of the places which, according to the first book of Maccabees, were fortified by the Seleucid general Bacrides. Eu também marquei com triângulos os locais onde, de acordo com o livro de Maccabees, havia fortificações Seleucidas. So, assuming that Bacrides wanted to encircle Jerusalem and assuming that the battles were on the borders of the territory which was controlled by the Hasmoneans, we can see that the Hasmonean territory, the Maccabee territory, during the Maccabee revolt, was also, one way or the other, restricted to the area of Jerusalem. E, se nós supormos que o plano dos Seleucidas era fortificar ao redor de Jerusalém como uma espécie de cerco, de encurralá-los, mesmo assim, a gente percebe que o domínio dos Maccabees na época era relativamente restrito à Jerusalém. Então, a mudança só pode ter ocorrido depois. Aqui há um mapa que descreve essa mudança. Depois da morte de Judas Maccabeu em Betel, após isso é que começa a lenta expansão do território Maccabeu. Então, o que nós vemos aqui, nós vemos no redor o território que foi anexado por Judéia, thanks to the policies of Jonathan, the brother of Judah. Vocês veem ali em vermelho o território que era a expansão no período do Jonathan, irmão de Judas. I'm speaking text here. I'm speaking about what I learned from the book of Maccabees, but I assume that the book of Maccabees was put in writing in the final days of Simeon, beginning of the days of John Hercanus, so very close to the real-time events. E assim, eu estou seguindo a lista dos livros de Maccabees, mas a minha impressão é que ele foi escrito perto do período do João Hercanus e, portanto, muito próximo aos fatos que descreve. Although it goes without saying that the book of Maccabees also has an ideology behind it. E é óbvio que o livro de Maccabees também tem uma ideologia que lhe embasa. Então, nós temos em vermelho essa expansão no período de Jônatas, principalmente ali ao norte. Depois, na Pereia, em direção à Pereia, na Transjordânia. E depois nós vemos a expansão no período de Simeão, que vai na direção de Moab e também da costa. E aí, claro, a grande expansão no período do João Hercanus, quando a Judéia se expande para o sul, na Idumeia, e para o norte, tomando a Samaria. Esse é o momento em que começou a haver atrito com as povoações ao norte, ao leste e ao sul. Então, por exemplo, esse é o momento em que a Judéia entra em contato com a região de Amon, ao oeste. E as cidades-estados filistéias ao oeste. E também com os árabes ao sul. E também com os árabes ao sul. Por que eu digo isso? Porque eu quero chamar a atenção de vocês a outro elemento importante, interessante, no livro de Neemias. E essa é a lista dos adversários de Neemias. Porque várias vezes o livro de Neemias lista esses adversários de Neemias, aqueles que gostariam de ver o projeto de reconstrução descarrilar. Eles falam de Sambalat, o Oronita de Samaria. Tobias, o servo dos Amonitas. O Geshem, o árabe. O Geshem ou Gashmu, o árabe. E no oeste, eles mencionam, sem o nome específico de um monarca, mas eles mencionam os Asdodites. E aí não há menção, nesse caso, a um monarca, mas eles são mencionados os Asdoditas. Então, a pergunta, novamente, é o que Neemias tem a ver com os Asdodites? O que Neemias teria a ver, então, com os Asdoditas? O pequeno assentamento de Jerusalém e a área ao redor de Jerusalém não tem nada a ver com a costa em Asdod. A pequena povoação de Jerusalém não tem nada a ver com o assentamento na costa. E aqui eu tento a mesma exegese que eu usei, o mesmo método exogético que eu usei no caso da muralha de Neemias. Eu acredito que há em Neemias um conceito de perfeição das pessoas ao redor. o perigo representado pelos povos ao redor. Mas o nome específico desses povos, ou seja, os nomes dos inimigos, não é uma referência histórica a um período único. Mas é uma menção a esses inimigos ao redor que foram coletadas em períodos distintos. Pode ser que o Sambalat e a Oronita tenha vindo mesmo do século IV. Porque, como vocês podem ver aqui na impressão, na impressão de selo, há um Sambalat em Samaria no século IV, no que o Wadi Dalia encontra. Porque no Wadi Dalia foi encontrada essa impressão de selo relativa à Samaria que menciona Sambalat. Então havia essa figura. E esse nome de Tobias provavelmente se originou no começo do século II ou talvez final do século III. E o Gashmur, como o nome de um líder árabe, pode ter vindo também de qualquer momento entre o período perso e o período helenista. O caso de Asdod é ainda mais interessante. Porque as escavações em Asdod indicam que a cidade se tornou muito poderosa no período tardio helenístico. Então o que temos aqui novamente é uma ideia de inimigos, uma ideia abstrata, e depois o nome de inimigos com o conceito de inimigos em torno de volta em adiões à memória. Porque a memória em si não refere aos nomes específicos. Então a situação seria assim, as memórias de Neemias têm esse conceito, ah, existem inimigos ao redor. Mas a lista de nomes específicos, a sua identificação, é uma adição posterior. E, de fato, essa ideia de inimigos ao redor, por todos os lados, é muito própria do livro de Macabeus. Bom, eu vou fazer isso muito rápido. Eu só gostaria de lembrar que também a ideia do problema e o atitude dos homens em Maia 13 devem ter também come do período quando Judeia começou a expandir. Porque no tempo da persianidade, com a pequena comunidade em Jerusalém, há provavelmente nenhum problema em todo, se nós estamos lidando aqui com questões de permaneiros e retornos. Remainees e retornos. Os que restaram no país e os que retornaram. Há uma outra questão em Neemias 13 em que diz respeito às esposas estrangeiras. Me parece que, se pensarmos na lógica de um pequeno assentamento no período persa que ficou lá, isso não era uma questão tão importante, a não ser que se refira a essa questão daqueles que permaneceram na Terra ou daqueles que, para ela, retornaram. Agora a gente fala das genealogias no livro de crônicas, terminamos aqui com Esdras e Neemias, mas vamos falar um pouquinho sobre crônicas agora. Essa é a grande questão das genealogias presentes no livro de crônicas de 2 a 9. E a gente pode lançar a mão do mesmo recurso. Pega essa lista de localidades mencionadas e vai aos sítios arqueológicos para checar. E, nesse caso, de novo, as evidências apontam para assentamentos mais fortes no final do período do ferro e no período helenístico. E, se você lança no mapa essas localidades citadas nas genealogias, o mapa fica bem interessante. Esse mapa corresponde bastante com esse aqui. ou seja, corresponde à situação na época de João Iricano. Porque o que nós vemos aqui são lugares em Idumea, que não estavam no território da Judéia até o tempo de Iricano. Porque aí há territórios mencionados que estão na Iruméia, que não pertenciam a Yehud até o período do João Iricano. e a mesma coisa de respeito aos territórios na Transjordânia, nessa área de Lod, na costa, e mesmo a referência a Siquem. Então, nós temos aí provavelmente uma menção aos territórios que compunham o governo, o início do governo do João Iricano. Então, é a terceira parte do século II antes da Era Comum. E há uma boa razão para acreditar que a geológica, estou fazendo isso rapidamente, como eu disse, que as listas geológicas foram, provavelmente, intencadas para legitimar a reação judaica sobre essa área, parte da qual foi inhabita por grandes populações gentis. Então, essas listas genealógicas provavelmente tinham a intenção de legitimizar o domínio judaico sobre essa área, parte da qual era povoada por uma grande população gentia. E essa mesma arte, essa mesma postura pode ser observada em vários textos judaicos dessa mesma época do final do século II. O livro dos jubileus ou o testamento dos doze patriarcas. Há outros lugares em Clônicas onde eu percebo referências que supostamente remetem à Era do Ferro, mas, na verdade, são do período helenista. um bom exemplo é a lista de locais fortificados pelo rei Roboão que aparecem em 2 Crônicas 11. Há muitos motivos para mostrar que seria impossível no caso do rei Roboão no final do século VIII fortificar nesses locais. Uma das razões é simplesmente que não há fortificações em Judá no tempo. A primeira delas é que não tem resquícios de nenhuma fortificação datadas dessa época em Judá. Mas existem também razões geográficas e, quando colocando os lugares no mapa, essa lista também se encaixa na realidade nos dias dos Hasmoneans. E, quando você projeta no mapa essas listas de fortificações de crônicas, você, de novo, percebe uma realidade muito próxima à realidade dos macabeus. E há suporte arqueológico para isso. So, the list, in fact, the way I understand the list is an attempt of the Hasmoneans to fortify Judea as a result of an event which took place immediately after Hyrcanos came to power. And I'm referring here to the campaign of Antiochus Sidetes to Jerusalem one year after Hyrcanos came to power. And then there was probably an attempt to fortify Judea and they were also looking again for justification of this activity in the time of the forefathers. Então, o que parece que houve foi assim, logo que, um ano depois do João Hyrcano ascender ao poder, houve uma campanha do Antiochus Sidetes contra Jerusalém e, após isso, é que houve essa tentativa, essa empreitada de fortificar a região. O que foi feito foi assim, buscar, nessa ideia dos ancestrais, uma legitimização para esse processo. In all this business of trying to understand these texts, I think that the most interesting piece of information comes from the book of Maccabees. E, na tentativa de compreender esses textos, me parece que a informação mais primordial vem do livro de Maccabees. Se você quer compreender a ideologia dos Maccabees, ela é bastante bem apresentada no capítulo 15 do primeiro livro de Maccabees. O Antiochus Sidetes se aproxima de Simeão antes da campanha, ele chega no Simeão e diz o seguinte, você está controlando Jope, Gazara e a cidadela em Jerusalém, mas elas são cidades do meu reinado. Você não tem legitimidade alguma para governá-las. É óbvio que ele está falando da planície costeira. E percebam a resposta do Simeão lá no livro de Maccabees. Nós não temos tomado terra ou propriedade ou propriedade mas apenas os inimigos de nossos pais, que, de uma vez, foram injustamente tomados por nossos inimigos. Ele diz assim, nós nem tomamos terra estrangeira, nem capturamos propriedade estrangeira, apenas a herança de nossos pais, que, nos tempos passados, foi injustamente tomada de nós por ação dos nossos inimigos. Então, nós temos um resumo de toda a coisa. que significa que muitos destes textos tentam a legitimidade da expansão dos hasmoneus no período helenista. Então, isso parece que são textos para legitimar a expansão dos hasmoneus no final do período helenista. E de onde se toma essa legitimidade? A legitimidade se lança à mão do Antigo Testamento. Eles olham para o passado dos grandes reis de Judá para justificar as suas próprias ações. Eu tenho cinco minutos para encerrar, então... Então, me desculpe, eu preciso... Agora eu volto. Estava me perdido, agora eu voltei. O lugar mais belo para se observar isso é no livro de Crônicas, de modo geral. E se você me perguntar quais são os cinco artigos mais interessantes que eu já escrevi... É um artigo que eu escrevi em ZAW, na Alemanha, em 2015, no livro de Crônicas. É um artigo que eu publiquei em 2015, em uma revista alemã, acerca do livro de Crônicas. E eu, na verdade, estava observando mais Segundo Crônicas. E o nome foi o seguinte. Nós precisamos olhar os Crônicas. Eu não me importo com os lugares onde Crônicas recitam o material de Samuel ou de Reis. Eu não me importo com os locais onde Crônicas está citando o material dos livros de Samuel e Reis. Eu me preocupo, sim, com os locais onde Crônicas acrescenta versículos que não são oriundos de Reis. E a minha pergunta é por quê? Será que o autor de Crônicas tinha um acesso privilegiado a materiais e fontes que o autor de Reis não tinha acesso? Ou será que, então, o autor de Crônicas faz esses acréscimos para lidar com questões próprias do seu tempo e, portanto, esses acréscimos são reflexos do seu contexto? E aí, nesse artigo, eu percorri rei por rei de Judá aos quais Crônicas faz acréscimos. E eu referi ao artigo que eu pensei que eu consegui mostrar que, em cada caso, a realidade corresponde à expansão dos Asmoneus. E me parece que eu consegui demonstrar, nesse artigo, que, em todos os casos em que isso ocorre em Crônicas, é uma realidade que se refere à expansão dos Asmoneus. E, de fato, essas realidades não têm nada a ver com o que sabemos acerca do período do ferro. Então, me parece que, pelo menos, segundo Crônicas é uma composição do século II antes da Era Comum. Quando eu escrevi isso, eu disse a mim, bem, Finkelstein, agora vá para o abrigo. Quando eu escrevi isso, é como soltar uma bomba. Ele dizia, agora corre para o abrigo, Finkelstein. E aí eu fui para o porão e comecei a esperar as bombas caírem. Não aconteceu nada. Então, tem duas possibilidades. E os estudantes bíblicos dizem que esse idiota Finkelstein, o suficiente com ele. Nós não importamos. Pode ser que os pesquisadores bíblicos sejam ditos assim, ah, esse Finkelstein é um bobão, deixa ele quieto, esquece isso aí. Ou eles sabem que eles têm um ponto ruim. ou eles sabem que têm um ponto fraco. Bom, vocês sabem, olha, saibam que eu sei proteger meus amigos. Então, antes de escrever o artigo, eu fui em profundidade em escrituras dos escritores bíblicos sobre a data da composição dos crônicos. Bom, mas antes de escrever esse artigo, eu me debrucei bastante sobre a literatura dos pesquisadores que datavam a composição de segundo crônicas. e a lista de evidências é bastante forte para a datação de crônicas ou no século IV ou no século III. E essa lista de evidências é a lista mais comprida de não-evidências que eu já pus os olhos. Porque a maioria desses itens, na verdade, é bem patético. nós não sabemos. Eu quero dizer, não há evidência direta. Para dizer que a crônicas não usa o grego não é um começo. Porque a crônicas não pode usar o grego porque o autor não queria usar o grego e queria dar ao texto alguma forma de atmosfera antiguária. Por exemplo, um dos elementos que às vezes o senadorista dá é a crônicas não foi escrita em grego, então não pode ser do período. Bom, pode ser que o autor quisesse escrever em hebraico e não em grego e quisesse assim conferir um ar antiquado, arcaico ao texto. E quando você presta atenção na história das pesquisas, você pode ver que nos últimos anos estamos em um período de retratação em uma forma conservadora de olhar para as coisas. E parece que nesses últimos anos nós temos regredido de novo a um ponto de vista mais conservador das coisas. Por que eu digo isso? Porque havia vozes que sugeriam datar crônicas no final do século II, no auge do período helenista. Quando você lê o Martin Noth, por exemplo, você percebe nas entrelinhas que o Noth sabe que isso é verdade, mas ele não quer afirmar claramente. E o autor que cunhou a frase imortal de que crônicas é um livro dos asmoneus, o primeiro foi um pesquisador de alto calibre. Nós somos umas baratinhas ali. o homem que fez essa afirmação Baruch Spinoza. Baruch Spinoza. Então, o que eu posso dizer? Deixe-me acelerar. vamos amarrar tudo. Vocês lembram que eu lhe disse que estou pronto a me rendir, a aceitar a ideia de uma caverna ou um monastério em Jerusalém parecido com aquele do nome da Rosa. Se você me fornecer evidências de escrita em Ehud, na Judéia, entre 586 e o ano 200 antes da Era Comum. Aqui é algo que os pesquisadores bíblicos brusam. Eles sabem, mas eles brusam debaixo da mesa. E isso é uma coisa que os pesquisadores bíblicos sabem, mas varrem para debaixo do tapete. Não há evidências. E não há evidências em todo esse período de 586 a 200 antes da Era Comum. Não há evidências da escrita hebraica em Ehud, na Judéia, exceto por algumas moedas oriundas de depois de 350 antes da Era Comum. Onde estão os óstracas? Onde estão as impressões de selos nos vasos? Onde é que estão as bulas? Onde estão os selos? Nada. Alguma coisa deveria ter vazado. E na situação que nos defrontamos agora, nós precisamos dizer que precisamos aguardar o futuro. Então, estou pronto para aguardar o futuro sob as regras que eu já expliquei. Então, eu estou disposto a aguardar pelo futuro sob as regras que eu já expliquei. Que eu estarei pronto para mudar a minha mente quando a nova informação vire. Mas, por tanto que não há informação, nós trabalhamos com a informação em mão. Ou seja, estarei disposto a mudar de ideia se houver indícios e informações. Até lá, enquanto não há informações e indícios, trabalhamos com aquilo que temos em mãos. Então, eu vou dar dois conselhos para vocês na faixa de graça. É pegar ou largar? Primeiro conselho. localizem, né? Atribuam os textos bíblicos, a maioria dos textos bíblicos ou ao período final da monarquia ou ao período helenista, tardio. E quando você sentir nas suas entranhas aquela vontade incontrolável de datar algum texto desse período persa, nesse período intermediário, não pense na Judeia. Pense na Babilônia ou no Egito. Muito obrigado. Os manuscritos do Mar Morto se harmonizam com sua teoria referente aos livros de crônicas? Ótima pergunta. E eu falo com ela no artigo. Bom, no artigo eu abordo ela e eu fiz sugerir aqui. Porque a questão é se o livro de crônicas é mencionado nessas escrituras achadas no Mar Morto. Não vou entrar em detalhes, mas há uma pergunta sobre isso, primeiro de tudo. Mas mais importante que isso, lembrem-se que nós também estamos no ar, em suspenso, com relação à datação precisa desses manuscritos do Mar Morto. Também, em algum tipo de constructos teóricos, 80% de que, talvez eu exagerarei, 50% de que são argumentos circulares. Claro, não estou discutindo aqui se os manuscritos do Mar Morto são datados do século I antes da Era Comum ou do século IV depois da Era Comum. ou até o início do século I, antes da Era Comum, ainda assim, você tem uma margem de manobra para encaixar ali os manuscritos do Mar Morto. do Mar Morto. Estratigrafia, como eu faço na arqueologia. Porque então nós podemos diminuir as incertidências. Mas isso é para alguém no futuro. Eu tenho um sonho, um sonho em muitas coisas, mas um dos meus sonhos seria um projeto de datação por radiocarbono dos manuscritos do Mar Morto, mas apenas naqueles casos em que é possível fazer uma afirmação estratigráfica sobre eles. Mas aí, claro, isso diminuiria as incertezas na sua datação. Mas aí fica a dica, a sugestão de projeto para o futuro, para alguém. Qual a população na província de Yehud, no período persa? Eu mencionei, acho que a população da província de Yehud... É até menos do que eu lhe dei, porque o que eu lhe descrei para vocês é a informação das entradas highlands em torno de Jerusalém. Mas se nós vamos, em acordo com a distribuição de impressões de selos, então nós estamos lidando com o território mais pequeno e depois nós estamos lidando com alguns milhares. Bom, eu mencionei isso na fala, mas se nós formos nos ater aonde encontramos esses selos impressos, que, na verdade, é uma região menor do que todas as cidades ao redor ali na província de Judá, se nós formos nos ater a apenas isso, estamos falando de poucos milhares. E a gente se vê no Congresso. Está bom? Beijos, abraços no coração de todo mundo. Obrigado. 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 Obrigado.